Alô, você ligado aqui na tela da sua TV Amplitude, estamos aqui em frente a nova loja, um novo empreendimento que chega em Juína, é a Estilos Calçados e Confecções, mais uma loja que chega para somar, trazendo novidades do mundo da moda, trazendo produtos dos grandes centros, é mais uma família que chega em Juína para contribuir com a economia local. Estou aqui com o meu amigo Lucas, grande empresário, que trouxe, acreditou no município de Juína. Lucas, inicialmente, bom dia, hoje um grande dia para vocês e também para a população e a inauguração da Estilos. Justamente, bom dia a toda a população da cidade de Juína, da região, um dia de bastante alegria para a gente estar inaugurando esse empreendimento aqui na cidade. Não à toa a Juína foi escolhida a cidade para sediar a Estilos, é uma cidade muito bonita, potencial gigante, um povo acolhedor e nós viemos trabalhar aí no ramo calçadista trazendo um novo conceito de calçado, de loja, um ambiente totalmente moderno, um ambiente climatizado, uma iluminação diferenciada, é um padrão de loja de grandes centros mesmo porque a gente acredita que a cidade merece esse tipo de tratamento e o consumidor ele espera também um ambiente que possa proporcionar para ele esse conforto para ele fazer suas compras. Vocês já moravam aqui na cidade? Não, não, eu sou de fora, eu venho do interior de São Paulo, conheci Juína através de alguns amigos e por esse motivo a gente resolveu vir até aqui, surgiu a oportunidade de estar trabalhando num prédio aonde já era, uma loja calçadista também, uma localização muito boa e aproveitando todas essas oportunidades que nós tivemos, nós resolvemos sediar a Estilos aqui na cidade. Bom, você mencionou já antes, além de calçados, confecções, tem também produtos diversos. Perfeito, perfeito, nós vamos trabalhar com todas as linhas de bolsa, vamos trabalhar com carteiras, cintos, cueca, meia, perfumes, malas e vamos trabalhar também com a confecção da Lupo, né? A gente já tem a confecção já na loja disponível para o cliente, que é a roupa fitness, a roupa do pessoal que gosta de academia, que gosta de praticar um esporte, tanto masculino quanto feminino. E para esse dia de inauguração tem alguma promoção especial? Hoje na verdade a gente está fazendo uma apresentação de todos os nossos produtos, né? A gente gostaria que as pessoas viessem até aqui para conhecer. É um calçado de uma ótima qualidade com um preço justo, o cliente quem entrar dentro da loja ele vai ter essa percepção. A gente não está aqui para praticar um preço fora do de mercado, muito pelo contrário. A gente está aqui para trazer para as pessoas qualidade, um produto bonito e que dê condições para que a pessoa possa adquirir. Então gostaria que as pessoas viessem aqui para conhecer a estrutura, aproveitar para tomar um café com a gente, né? Nós estamos servindo um cafezinho para todos os nossos visitantes e com isso conhecer um pouquinho também da variedade de produtos que a gente trouxe para trabalhar aqui na cidade. A Estilos, ela está localizada em que local? Ela está localizada na Avenida Mato Grosso 499, mas para ficar mais fácil para o pessoal se localizar é em frente à Praça da Bíblia, ao lado da Móveis Quiles aqui do centro. Então o pessoal que quiser se deslocar até aqui é um lugar de bastante fácil acesso que tem muito estacionamento para que as pessoas possam descer dos seus veículos, sua moto e chegar até a loja para poder conhecer. Parabéns Lucas pelo empreendimento e sucesso! Nós que gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês, um canal de comunicação tão visto e volto a dizer, convido a todas as pessoas para estar vindo até aqui, conhecer a loja e poder comprovar um pouquinho do que a gente falou sobre a qualidade e a modernidade que a gente trouxe para cá. Tá aí, tá aí. Falamos com o Lucas, empresário, acreditou no município de Juína, trazendo produtos diversificados com preço justo, como ele mesmo mencionou. A loja está lotada nesse dia, dia de inauguração. Você que ainda não veio conferir, você que ainda não veio comprar, venha, venha aproveitar várias marcas em produtos, calçados em geral, bolsas, carteiras, malas, tudo com aquele preço especial para você que está nos acompanhando aqui na tela da TV Amplitude. Para facilitar a localização, a Estilos Calçados e Confecções está localizada onde era a antiga Bruno Calçados em frente à Praça da Bíblia. Durante todo o dia, esta mega inauguração com um café da manhã, um café da tarde, você, claro, é o nosso convidado especial. Venha você também para Estilos Calçados e Confecções.